Ok, excelências, estamos ao vivo, uma boa tarde, trabalho para todos. Ok, excelências, estamos ao vivo, uma boa tarde, trabalho para todos. Obrigado, Eduardo. 14 horas e 1 minuto, havendo coro, declaro aberto na sessão telepresidencial de julgamento da primeira turma. Cumprimento o desmagador André Tamaceno, que mesmo em ministérias comparece para julgar os processos, a ele em classe, seja bem-vindo, desmagador André. Muito bom ter-o conosco. Cumprimento o desmagador Lijalvo, Poutinho, o juiz Henrique Suma Beira. Pelo Ministério Público, cumprimento a doutora Renata Coelho, muito bom revê-la, doutora Renata. Pelos servidores da casa, doutora Lorena e o servidor Eduardo. O servidor Eduardo, que anunciou há pouco que estamos ao vivo pelo YouTube e é encarregado da nossa transmissão. A quem agradeço. Cumprimento, senhoras advogadas, senhores advogados. Reiterando que a sessão está transmitida, sendo transmitida pelo YouTube com um delay próximo de 30 segundos. Durante a sessão, por questão operacional, apenas determinado número dos advogados dos próximos processos a serem julgados permanecem na sala de sessão virtual. Os demais aguardarão numa sala de espera, podendo acompanhar pelo YouTube. Solicito ainda, quem não estiver usando a palavra, que permaneça com o microfone desligado. Atrapalha bastante o microfone aberto para quem está conduzindo, no meu caso, ou defendendo seus votos, sustentando. Então, por favor, essa precaução de manter o microfone desligado. Peço ainda a observância do limite de 10 minutos para sustentação previsto no nosso regimento. E a doutora Lorena indicará na tela, com o celular dela, faltando dois minutos, uma contagem regressiva. A cada duas horas, faremos um breve intervalo de 10 minutos. Justifico, inicialmente, uma ausência momentânea da desembargadora Elane Vasconcelos, que tentará ingressar na sala de sessão durante a sessão. Porém, sua excelência não está conseguindo, por problemas técnicos, com o modem, alguma coisa da internet, tem o suporte do tribunal na casa da desembargadora Elane, tentando resolver, quando for resolvido, ela ingressa na sala. A pedido da desembargadora Elane, em decorrência desse problema pontual, os processos da desembargadora Elane com inscrição para sustentação oral serão retirados de pauta. O suporte também é a ausência da desembargadora Flávia Falcão, afastada na direção da nossa escola judicial. Hoje nós temos para aprovação a ata do dia 23 de setembro. Alguma observação? Não havendo assinada, segue a publicação. Registro aniversário da desembargadora Elane, na segunda-feira, dia 28, reiterando que já foi por todos encaminhados para ela, os cumprimentos, desejando muita saúde e paz. Alguém tem algum outro registro? Inicio pelo desembargador André da Maceia. Sr. Presidente Dorival, uma boa tarde. Eu cumprimento a todos os colegas, o desembargador Grijal, o juiz Denilson, a doutora Renata, pelo Ministério Público. Uma boa tarde aos senhores advogados e partes que nos assistem, servidores, doutora Lorena e Eduardo. Sr. Presidente, eu adiro a homenagem, mais uma vez, à desembargadora Silene, pelo aniversário. E, como ontem, eu faço aqui o registro de constatação de que estamos há seis meses já sem nos encontrar pessoalmente. E, Vossa Excelência, há seis meses, mais do que seis meses, conduzindo nossa turma numa situação peculiar. Eu parabenizo a Vossa Excelência e a nossa equipe de secretaria que conseguimos, sob a direção de Vossa Excelência, manter a produtividade da nossa instituição, especialmente da nossa primeira turma. Não falhamos nenhuma semana, seja antes mesmo da regulamentação e da presença dos senhores advogados em sessões telepresenciais. Nós, desde o primeiro momento, mantivemos nossa produção e nossos julgamentos sob a batuta de Vossa Excelência, a quem eu parabenizo e desejo, sinceramente, que, o mais breve possível, possamos estar pessoalmente cumprimentando Vossa Excelência com um abraço. Uma boa tarde de trabalho a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo André. Eu é que agradeço a todos os colegas, servidores, advogados, que, nesse empenho coletivo, viabilizam nossas sessões. E Vossa Excelência falou com toda propriedade, desde o primeiro momento, nenhuma sessão deixamos de fazer. Temos um evento nosso, daqui a duas semanas, antes da sessão estávamos discutindo onde encaixar uma sessão naquela semana, que segunda é feriado, e nós temos um evento a partir de quarta e temos sessão na terça-tarde. Ainda assim, é quase certo que façamos uma sessão na terça pela manhã para não deixar de julgar nossos processos toda semana. Então, agradeço muito a observação de Vossa Excelência. Eu que agradeço a todos pelo auxílio que viabiliza a nossa continuidade dos trabalhos. Faço a palavra do desembargador Grijal. Sr. Presidente Dorival, aqui em cumprimento, cumprimento o desembargador André, que mesmo em gozo de férias comparece para julgar processos. É realmente muito desprendimento do colega André. Cumprimento o juiz Denilson Bandeira Coelho, nosso mestre aqui em vários assuntos, vários assuntos, inclusive jurídicos. Cumprimento todos os servidores na pessoa da doutora Lorena, Eduardo, e um cumprimento muito especial à doutora Renata Coelho, procuradora de trabalho, aqui fazendo às vezes de procuradora regional de trabalho. Imensa satisfação tê-la mais uma vez na sessão. É sempre muito bom contar com os procuradores, especialmente com a senhora, que comparece para sempre nos despertar para vários temas e, ao mesmo tempo, conferir essa sessão com maior brilho nas discussões jurídicas que aqui são travadas. Doutora Renata, aqui com um forte abraço. Cumprimentar todas as senhoras advogadas, senhores advogados que estão presentes, que nos acompanham pelos mais diversos meios. Imensa satisfação, desejo uma boa tarde, trabalho. As partes, os estudantes, todos que nos acompanham. E o desembargador André, eu quero apenas aderir, a palavra do desembargador André, naquilo que cumprimenta o desembargador brasileiro pelos seis meses de mandato, à frente do tribunal, ao lado do desembargador Alexandre, vice-presidente e presidente, e, de modo muito especial, essa mensagem dirigida ao nosso presidente da turma, Dorival Borges Sousaneta, que eu não canso também de agradecer, de registrar, de como é bom trabalhar com o desembargador Dorival, seja na bancada, seja na presidência, seja nos mais diversos fóruns, nos mais diversos órgãos desse tribunal, retifico, porque ele é a tranquilidade, a serenidade em pessoa, além da competência jurídica, do brilho, e o desembargador André tem razão, se nós teremos seis meses muito difíceis com essas sessões telepresenciais, em que a gente não pode travar os melhores debates, não pode ter aquele contato direto, a presidência do desembargador Dorival Borges Sousaneta acaba atenuando todos esses efeitos que são terríveis para o nosso contato no dia a dia, tal é a tranquilidade com o qual ele preside e encaminha todos os trabalhos. Portanto, fica aqui também, meus cumprimentos ao nosso presidente, ao nosso presidente da turma, Dorival Borges Sousaneta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço ao desembargador Grijalbo, atribuo isso à sua bondade e amizade. É um esforço coletivo e agradeço muito as suas palavras e passo a palavra ao Ziz Denilson. Senhor presidente, Dorival Borges Sousaneta, uma boa tarde. Cumprimento também o desembargador Andréa Marceno, que em férias está aqui participando dessa sessão telepresencial. Também cumprimento o desembargador Grijalbo, Fernando Soutinho, que, senhor presidente, concordo com a vossa excelência, é muito bondoso naquilo que fala, naquilo que enaltece. Agradeço as referências feitas por sua excelência, embora acredite que não seja tudo isso no meu entender para mim. Senhor presidente, cumprimento a doutora Lorena, secretária da turma, também o servidor Eduardo, que nos auxilia na área de áudio e vídeo e transmissão. Cumprimento também os advogados e as advogadas presentes. E também gostaria de cumprimentar a doutora Renata Coelho, representante do Ministério Público, que hoje retorna à primeira turma. Senhor presidente, eu gostaria de me associar às manifestações do desembargador Andréa e do desembargador Grijalbo, do tocante à condução de vossa excelência, na primeira turma, nesse momento tão difícil que todos nós passamos, de isolamento, dessa dificuldade de termos nos encontrar, de trocar ideias e de realizar uma sessão presencial. E, realmente, a educação de vossa excelência, com a calma de vossa excelência e a competência que todos nós já conhecemos, está tornando este momento um pouco mais fácil para todos nós e para o andamento dos nossos trabalhos. Então, cumprimento vossa excelência também e aderindo às manifestações anteriores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Juiz Denilson. Eu é que agradeço. Reitero que esse trabalho é coletivo. Minha participação é só de uma pequena fração e é também bondade de vossa excelência. E passo a palavra à doutora Renata, tão homenageada merecidamente por todos. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Doutor Grijalbo, demais desembargadores, saibam que é recíproco, é um privilégio e um aprendizado sempre participar das sessões dessa turma. Boa tarde para todos nós. Obrigada. Senhor presidente, senhor presidente, me desculpe fora de hora, porque os senhores advogados e senhores advogados estão todos aqui tão acostumados. A gente começa essa sessão com cumprimentos, elogios que são verdadeiros entre colegas, às vezes pode ser cansativo para os advogados, mas eles podem ter a certeza, elas, advogados e eles advogados, que depois que começa a sessão, isso aqui pega fogo. A gente diverge, a gente briga, a gente traz e às vezes conseguimos até nos irritar uns com os outros, porque, como eu digo, isso aqui não é a confraria. Se temos admiração por ter os colegas, isso não significa que nos julgamentos são aqueles julgamentos em que há unanimidade. Muito pelo contrário, essa turma tem debates, empates, e aqui, quando começa a sessão, essa amenidade, acho que essa troca de gentilezas no início é até para amenizar o que vem depois. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador Grijal. Hoje, o desembargador André Damasceno tem preferência regimental, então, os processos do desembargador André Damasceno serão julgados no primeiro momento, seguindo com os processos com sustentação. anuncio que vou retirar um processo de pauta, que é o AP 1714 de minha relatoria, obviamente, que é o 114 da pauta. Então, doutora Lorena, quando for anunciar os processos que serão retirados de pauta, tendo em vista a decisão do ministro Gilmar Mendes, que todos os processos que tratem de correção monetária serão sobrestados, então serão enviados para os respectivos relatores para o posterior sobrestamento, neste momento, peço também que no pregão dos processos a serem retirados, indique este meu, que é o AP 1714, 114 da pauta, bem como os processos do desembargador Elane com inscrição para sustentação. Reiterando que o desembargador Elane, na medida do possível, mas imagino que consiga, ingressará na sala de julgamentos durante a sessão. Com a palavra, senhora secretária, para o pregão dos processos retirados, ah, perdão, deixa eu dizer isso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, pela ordem, da mesma forma, eu gostaria de retirar um processo de pauta, é o processo número 93 da pauta, é um agravo de petição, 1387, dígito 91, e que há inscrição para sustentação oral. Eu gostaria de retirar esse processo, senhor presidente, para melhor análise em gabinete, e retornarei com ele a pauta assim que for possível. Muito obrigado. Obrigado, juiz Denílson. Então, aproveitando em sejo, cumprimento a doutora Juliana Tavares Almeida, que é procuradora nesse processo, que imagino que tenha falado com todos os colegas, e talvez seja esse um dos motivos do juiz Denílson retirar o processo, não sei, mas de qualquer forma, como conheço a doutora Juliana, fica o cumprimento, muito bom revê-la. Seguimos, então, com os processos a serem retirados, agora sim, doutora Lorena, para o pregão. Pois não. Os processos serão sobrestados. O 29 da pauta, o RO, desculpa, o AP 378, dígito 69, de 2016, o 97 da pauta, o AP 1405, dígito 27, de 2015, o 19 da pauta, o AP 268, dígito 85, de 2016, o 22 da pauta, o AP 320, dígito 50, de 2017, o 32 da pauta, o AP 425, dígito 90, de 2018, o 90 da pauta, o AP 1320, dígito 85, de 2017, 107 da pauta, o AP 1610, dígito 43, de 2017, o 133 da pauta, AP 4126, dígito 58, de 2016, e ainda, os da doutora, os da doutora Elaine, o 60, AP 876, dígito 26, de 2016, o 42, AP 611, dígito 39, de 2011, o 73, o AP 1090, dígito 36, de 2010, o 23, o AP 325, dígito 20, de 2014, o 68, AP 1033, dígito 74, de 2017, e o AP, e o 140 da pauta, AP 42800, dígito 90, de 97, e ainda, será retirado pelo doutor Zorival, o 114, AP 1714, dígito 79, e pelo juiz Denilson, o 93, AP 1387, dígito 91. São esses. Obrigada, doutora Lorena. Então, agora, seguiremos com os processos do desbarrador André Tamaceno. Obrigado, os processos do desbarrador André, por gentileza, doutora Lorena. Pois não. É a sala 1A, é o 30 da pauta, o AIAP 203500, dígito 41, de 2009, relator desembargador André, inscrição, doutor Rogério, Rogério Rocha, pela Ana Cláudia. A palavra é o desembargador André. Senhor presidente, aqui nós temos um agravo de instrumento em agravo de petição e agravo de petição pelo exequente. Eu estou conhecendo do agravo de instrumento da executada e negando-lhe provimento, portanto, não conhecendo do agravo de petição da Caixa Econômica. E conheço do agravo de petição da exequente, Ana Cláudia, e dou provimento, voto pelo provimento para incluir nos cálculos o reflexo da CTVA a FUNCEF de 2004 a 2006, quando já foi incorporado, inclusive os repousos remunerados. Muito obrigado, embagador André. Não participa desse julgamento o juiz Denilson, que declara a suspeição. Com a palavra, doutor Rogério Rocha. Boa tarde, excelência. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Então, acredito que foi dado provimento ao agravo de petição integral, visto que tanto aos reflexos, aos recolhimentos de FUNCEF, quanto à apuração dos reflexos do repouso semanal remunerado. Então, seria apenas a presença. Muito obrigado, doutor Rogério. Cumprimento com a excelência. Regista a presença do doutor Rogério. Seguimos para o próximo. Resultado proclamado nos termos do voto do relator, declarada a suspeição do juiz Denilson. O resultado. Próximo. Próximo é o número 8. URO 428, dígito 82 de 2018, relatório do desembargador André. Inscrição, doutor Andrei, pelo José Newton. Com a palavra, o desembargador André. Sr. Presidente, nesse processo, nós temos recurso ordinário do reclamante e recurso adesivo do Banco do Brasil. Eu estou conhecendo de ambos, negando o provimento ao recurso do banco reclamado. Estou dando provimento parcial ao recurso do reclamante para recompor os anuênios, reflexos sobre parcelas salariais. O provimento é parcial, unicamente porque, na forma da nossa jurisprudência, não incidem os reflexos dos anuênios sobre a parcela PLR. Também, em função da inversão do ônus de sucumbência, são devidos honorários de sucumbência pelo banco ao reclamante. É o voto em síntese. Muito obrigado, advogador André. Doutor André, boa tarde. Informo a vossa excelência que não vejo no sistema de divergência apenas ressalva do juiz Denise. Vossa excelência tem a palavra. Certo. Boa tarde, excelência. Boa tarde a toda a turma. Só o registro da presença como objeto no tema de divergência. Obrigado. Obrigado, doutor André. Estou presente? Pois não. Estou presente? Pela ordem. É só para sugerir ao desbargador André que na parte do acórdão do voto trazido, a questão do IPCA está mantida. Acho que a excelência alterou na conclusão, mas no acórdão ela se mantém na pequena contradição. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Obrigado. Eu vou ajustar aqui antes de prosseguir. Obrigado, embarrador André. Então, o resultado proclamado nos termos do voto do embarrador André Damaceno, ressalva os dos juízes DNews. Seguimos com os processos do desembargador André. Próximo. Número 4, AP 232, 16, 19, relator desembargador André, inscrição da doutora Tatiane pela participação. A palavra do desembargador André. Senhor presidente, aqui trata-se de um agravo de petição em decisão que julgou embargos de terceiro. Os embargos de terceiro foram negados pelo juiz OACOR. No caso, a embargante agravou de petição informando que os veículos que foram penhorados nestes autos já o foram anteriormente em ação de execução perante o juiz da 32ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Efetivamente, é o que acontece, mas conforme jurisprudência trazida tanto pelo juiz OACOR como eu reitero no corpo do voto, o crédito trabalhista confere a todos os demais. As penhoras tanto lá na Vara Cível como aqui foram realizadas de ofício. Então, não é o caso aqui de má fé de indicação fraudulenta pela parte exequente. E também eu menciono no corpo do voto que não há excesso. Então, estou com todas as venas negando o provimento ao agravo de petição. Muito obrigado, esbargador André. Doutora Tatiana, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, igreja Toma. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Tem a palavra. Como bem salientado pelo doutor Elator, essa ação, a ação principal foi ajuizada em face da Tamborá, empregadora do reclamante, Joaquim Rodrigues, e ela celebrou um acordo nos autos do processo com o reclamante e devido ao descumprimento em fase de execução foram feitas restrições em veículos que supostamente seriam de propriedade da Tamborá. Quando ocorreram tais restrições e a FLEM, que é a embargante de terceiro e agora agravante no processo, ela entrou nos autos como embargando e indicando que a existência de um processo de execução invaracível na comarca do Rio de Janeiro ajuizada anteriormente onde por conta da execução processada naqueles autos e um acordo que foi celebrado pela sessão de cotas da empresa Tamborá, os veículos que estavam sendo restritos nessa ação trabalhista já seriam objeto do acordo celebrado no processo civil no Rio de Janeiro. Então, o que a gente menciona principalmente nos embargos e no agravo de petição é a questão de que pelo fato de que a empresa Tamborá já sabendo e já tendo indisponibilizado tais veículos para garantir a execução do processo civil na vara civil do Rio de Janeiro ela indicou e fez um acordo nos processos trabalhistas que foram reunidos indicando esses veículos para fins de acordo nos processos trabalhistas ou seja já existia uma cláusula de indisponibilidade desses veículos no processo civil e sabendo disso a Tamborá quando foi executada no processo trabalhista indicou os mesmos veículos que possuíam cláusula de indisponibilidade na vara civil como garantia do acordo para pagamento das dívidas trabalhistas que foram reunidas nesse processo nesses autos na verdade a execução do processo ajuizado por Joaquim ela na época do acordo que foi descumprido somava o valor de 9.500 contudo o juiz da vara reuniu outras execuções que existiam em face da Tamborá e as execuções somaram menos de 60 mil reais e portanto a Tamborá como meio de quitar esse valor que era devido indicou tais veículos sabendo que esses bens estavam indisponíveis por conta da ação civil que corre no Rio de Janeiro então por isso a Flem hora agravante ao entrar nos autos indicou juntou o acordo que foi celebrado na vara civil mencionando dessa indisponibilidade inclusive nós conseguimos obter uma medida de arresto com relação aos bens a esses veículos que foram penhorados para que eles não fossem disponibilizados nesse processo trabalhista e chegou a ser expedido um ofício ao Detran para a indisponibilidade de tais bens o que a gente discute basicamente é que já existia essa indisponibilidade antes da demanda trabalhista ao tal ponto de não poder prosseguir e o que a gente menciona quando nós colocamos isso no agravo de petição é com relação ao fato de que a empresa Tamborá já sabia e mesmo assim indicou os mesmos veículos para garantir os acordos em esfera trabalhista então essa é a sustentação para que seja provido o agravo de petição para que afaste essa indisponibilidade dos veículos que pertence de fato à empresa Flam Muito obrigado doutora Tatiana devolvo a palavra de bairro André da Maçã Pois não senhor presidente com todas as vênias efetivamente os fatos são esses realmente ao ajuizar a ação trabalhista todos os bens já eram efetivamente penhorados na ação de execução na vara cível do Rio de Janeiro entretanto conforme antecipei o crédito trabalhista pela sua natureza alimentar prefere a todos os outros todos os créditos trabalhistas cíveis inclusive os que já estavam as penhoras já registradas anteriormente conforme jurisprudência trazida do ministro Moura Ribeiro do STJ trago outras outros precedentes também mas em função da preferência do crédito trabalhista eu estou entendendo que não há impossibilidade da penhora e não há fraude à execução eu estou mantendo o voto negando o provimento ao agravo de petição Obrigado Embagador André não vejo nada no sistema as vergências não havendo é o resultado que se proclama muito obrigado doutora Tatiana Boa tarde Próximo Então vamos agora para a sala 3A Obrigada Sala 3A é um pedido de preferência do processo número 1 o R.O. 219 dígito 61 de 2018 relator desembargador só um minutinho Relatora é a desembargadora Elane mas eu acho que está prevista por o doutor só um minutinho Esse processo estava empatado numa questão de ordem e me veio para deliberar A questão de ordem aqui senhor presidente desculpe Sim Nada Imagino que seja pedido de preferência nesse processo A discussão era na questão de ordem em relação à apreciação do pedido de substituição do depósito recursal por seguro A discussão era se a decisão seria monocrática pelo relator ou pela colegiada na turma Houve empate eu estou aqui dizendo que pessoalmente tenho decidido de forma monocrática e assim entendo deva ser pelo relator monocraticamente antes de ser pautado o processo até para possibilitar eventual discordância que seja trazida em forma de agravo à turma se for o caso Então o meu voto é no sentido de na questão de ordem entender que a decisão é pelo relator Muito obrigado advogador André Então o resultado obtido com o voto de desempate do desembargador André acolher a questão de ordem suscitada pelo juiz Denilson para que a apreciação do pedido de depósito recursal por seguro garantia se dê monocraticamente pela relatora em assim sendo acolhida a questão de ordem o processo será remitido para a relatora para tal apreciação vencidos na questão de ordem o desembargador Elayne relator e o desembargador Grijalbo que entendiam que a matéria deveria ser decidida pelo colegiado É o resultado que se proclama Prosseguimos Terminaram os processos do doutor André Todo mundo bom Depagador André Vossa Excelência quiser continuar conosco é sempre uma honra É uma honra Senhor presidente é só para que fique claro é terminaram os processos com sustentação em que eu participava os demais provavelmente serão julgados em lote mas de qualquer forma estarei de prontidão aposto se Vossa Excelência entender necessário é só me comunicarem para eu retornar a sábado mas estarei estamos aqui em casa não vou sair e peço licença para me retirar desejando um ótimo trabalho a Vossas Excelências Muito obrigado desembargador André os processos do desembargador André que não são chamados é porque todos já foram estudados tem votos todos os colegas estão julgados nos termos propostos ou no caso de divergência dentro do contexto do processo lá lançados as respectivas certidões estudadas por todos desembargador André eu agradeço o presenso de Vossa Excelência e de qualquer jeito ao final eu mando a mensagem a Vossa Excelência só para definirmos a questão da sessão daqui a duas semanas mas agradeço a participação de Vossa Excelência Obrigado estarei aqui até logo obrigado até logo prosseguimos agora com os processos com inscrição para sustentação oral dos demais colegas inclusive os meus com a palavra doutora Lorena sala 1 seria o 37 mas eu não localizo a doutora Camila que fez inscrição na sala de espera só um minutinho deixa eu dar uma última música não localizei a doutora Camila então vamos para o 41 da pauta 41 é o AP 573 dígito 51 de 2016 relator desembargador Grijal inscrição doutor Gustavo pela via varejo uma palavra do desembargador Grijal senhor presidente cumprimento cumprimento doutor Gustavo que está aí pronto para sustentar e estou aqui aguardando entrou o agravo de petição é da executada cliente doutor Gustavo a via varejo F.A e aqui tem uma preclusão por não impugnação dos cálculos no prazo ofertado por isso os embargos da execução não foram conhecidos contra esta decisão a empresa executada ingressa com a grata de petição eu tenho a mesma compreensão de que se a parte foi intimada expressamente no prazo previsto no artigo 879 ao segundo da CETE não impugnou não poderá fazê-lo em embargo da execução daí porque a preclusão está consumada eu conheço e nego provimento ao recurso Muito obrigada Doutor Gustavo com a palavra doutor Gustavo aqui em cumprimento Boa tarde agrega turma apenas registro perfeito registrada a presença do doutor Gustavo percebo que não há no sistema qualquer lançamento com registrado proclamado no sistema do voto do relator considerando a presença do doutor Gustavo próximo próximo é o 56 da pauta o AP 827 dígito 02 de 2017 relator José Nilson doutor Gustavo também pela companhia brasileira de distribuição sua palavra é o juiz Obrigado senhor presidente senhor presidente eu vou à conclusão eu estou conhecendo a grava de petição no mérito dando-lhe provimento parcial para determinar a aplicação da súmula 368 item 5 do TST afastando a utilização da SELIC é como vota senhor presidente Obrigado juiz Denilson doutor Gustavo no sistema apenas ressalvas do desembarador grijal o silêncio tem a palavra silêncio apenas regiço mas também gostaria de ressaltar e aderir às manifestações iniciais feitas pelos nossos trabalhadores respeito à condução de vossa excelência nas sessões que já estão nesses seis meses nesses seis meses eu tive a oportunidade de estar presente em algumas delas e com certeza posso registrar que a tranquilidade e educação de vossa excelência transmite para todos aqueles presentes na sessão e com certeza isso é um alento nesse momento tão delicado que todos nós estamos vivendo obrigado boa tarde a todos eu que agradeço doutor Gustavo até a próxima muito obrigado próximo doutora Lorena próximo é o número 11 da pauta AP 165 dígito 03 de 2015 relator desembargador grijal inscrição doutor Rogério Rocha pela parte Edilson de Oliveira não participa desse julgamento o juiz Denilson que declara suspeição com a palavra do desembargador grijal senhor presidente pela ordem eu acredito que com isso dada a ausência da desembargadora Elane perfeito não temos claro doutor Rogério queremos obrigado juiz Denilson vossa excelência tem toda razão doutor Rogério temos que guardar o ingresso da desembargadora Elane mas ela imagino que antes sua vossa excelência vai ter que aguardar um pouco só porque só para fins de organização além do 11 o 42 e o 73 também seria eu que iria proferir tentação oral só para fins de organização já até informei a doutora Lorena obrigado perfeito eu que agradeço a vossa excelência deslocada para o final então a palavra da doutora Lorena para prosseguir o próximo é o 79 da pauta é o AP 1171 dígito 46 de 2014 relator desembargador Dorival inscrição doutora Biel pelo Enio boa tarde doutora Biel sustentação pelo agravado estou começando a grave de petição e no mérito negando-lhe provimento não vejo nenhum lançamento o excelência tem a palavra o microfone está desligado boa tarde excelência não havendo divergência eu apenas queria cumprimentar a turma desejar uma ótima sessão de julgamento e pedir só registro da presença perfeito não há é o resultado que se proclama registrando a presença do doutor Biel muito obrigado doutora Biel muito obrigado próximo o próximo será o 123 da pauta 123 é o AP 1923 dígito 66 de 2014 relator desembargador Brijal inscrição doutora Simone pelo Banco do Brasil doutora Lorena a doutora Simone está na sua eu tinha já trazido a doutora Simone já trouxe de novo perfeito doutora Simone processo preguado é o 1923 com inscrição vossa excelência desembargador Brijal com a palavra senhor presidente cumprimento doutora Simone eu cheguei a vê-la aqui desde a sessão boa tarde doutora Simone senhor presidente o agravo de petição é do Banco do Brasil eu vou à conclusão eu estou conhecendo parcialmente da grave no mérito negando o provimento e esclarecendo desde logo que não conheço quanto aos reflexos de repouso semanal remunerado reflexos em licença-prêmio indenização da soma e das contravenções enquanto de fato executado não aventura nenhuma contrariedade a tais temas em sede de recursos em baile de execução então no nome do princípio da devolutividade observantes princípios quanto a esses reflexos questões de reflexos eu estou conhecendo mas estou conhecendo o tema principal que se trata da apuração de horas e ter a mesma compreensão do juiz jurídico em esse neto Muito obrigado desembargador Grijalvo só para orientar aqui nós provavelmente tivéssemos uma divergência da desembargadora Elane e o juiz Benilson diverge? Sim, senhor presidente eu vou assumir a divergência da desembargadora Elane porque penso da mesma forma peço venha ao relator e estou dando provimento ao agravo basicamente na apuração das horas essas apenas nos dias efetivamente trabalhados Muito obrigado juiz Denilson doutora Simone só para facilitar caso vossa excelência queira ou não sustentar eu adianto que acompanharei a divergência do juiz Denilson vossa excelência tem a palavra eu gostaria de saber qual seria a solução se passaria e a relator Elane a desembargadora Elane ela não vai participar do julgamento? o juiz Denilson assumiu a divergência e eu estou acompanhando a divergência nesse caso a decisão final vai ser favorável ao cômputo das horas essas apenas nos dias efetivamente trabalhados? Perfeito registro da presença registrada a presença sim seria o que eu sim aqui aqui o seguinte a matéria a matéria a matéria principal são horas extras o que as demais eu posso ficar não tem problema mas quais são as outras matérias que nós não estamos alterando as custas processuais essa discussão antiga que o Banco Brasil e o valor dos honorários periciais esses dois aspectos nós estamos mantendo por isso é que o provimento é parcial da grava petição agora a questão central é a quantidade de horas extras me parece me parece algum problema em assumir a redatoria? de forma alguma de forma alguma seu presidente assumo a redatoria obrigado redatoria obrigado juiz Denilson só para esclarecer seu presidente para facilitar a questão o provimento é parcial conhecimento parcial e provimento parcial exatamente obrigado obrigado agradeço a todos obrigado doutora Simone obrigado boa tarde boa tarde até a próxima próximo só um minutinho por favor o próximo seria o 25 mas eu não localizo o doutor Antônio Carlos só um minuto deixa eu ver se ele chegou não então pularemos para o número 9 que é o AP 125 125 dígito 67 de 2014 relator juiz Denilson inscrição doutor José Alberto pela parte Sueli uma palavra o juiz Denilson muito obrigado senhor presidente senhor presidente quem agrava é a empresa Infraero a Sueli Cândida é exequente agravado eu vou a conclusão senhor presidente eu estou conhecendo do agravo da Infraero e negando o provimento mantendo a sentença de origem e como voto muito obrigado juiz Denilson doutor José Alberto não cumprimento vossa excelência e indico que não há divergência lançada no sistema até então caso prevaleça o resultado tem interesse sustentar perfeito não não há de bairro do Agrijal para acompanhar correto também acompanho é o resultado que se proclama registrando a presença do doutor José Alberto a quem agradeço eu que agradeço o próximo seria o 81 mas eu não localizo o doutor Filipe Frederico na sala de espera então vamos para o número 18 da pauta só um minutinho 18 é o AP 265 dígito 84 de 2017 relator desembargador Grijal inscrição doutor Andrei pela Maria Regina Sr. Presidente posso? com a palavra da Celeste desculpa obrigado Sr. Presidente com o nome do doutor Andrei e vou a concursão o agravo de petição é do Banco do Brasil estou conhecendo e negando lhe provimento doutor Andrei não há lançamento de divergência ou ressalva mantido o resultado da excelência só o registro só o registro só agradecer o doutor Grijal obrigado boa tarde eu que agradeço até a próxima resultado reclamado nos temos o voto do relator próximo próximo seria o 90 peraí 90 seria o 90 mas eu não encontro a doutora Luani na doutor Luani na sala de espera então vamos à sala de juramentos iniciados pela preferência na sala 3 pois não foi um processo na pauta é o que o doutor Felipe ia sustentar deixa eu só pegar o número dele é o 81 da pauta quem vai sustentar é a doutora Laís ela disse que está no lobby mandou mensagem e não está pedindo entrar é só para dar um pouquinho que quando a gente for reapregoar eu trago todos os advogados para a sala por favor então sala 3 o número 7 um pedido de preferência no R.O. 613 dígito 50 de 2018 relatou o desembargadão Grijal um pedido de preferência feito pelo doutor Fábio e doutor Dino eles não estão na sala de espera senhor presidente senhor presidente eu não estou ouvindo vossa excelência não estou ouvindo perdão é com a palavra vossa excelência que retirou para melhor avaliar exatamente senhor presidente eu tirei para melhor avaliar depois da 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 sustentações orais para aprofundar reformulei em parte meu voto e agora estou na seguinte conclusão eu conheço integralmente o recurso da reclamada e parcialmente do recurso da reclamante no mérito nega provimento ao pedido patronal e dou parcial provimento ao da reclamante para a deferir os benefícios da justiça gratuita dois b aliás deferir também o pedido de indenização do dano moral no importo de 50 mil reais tudo nos termos da fundamentação arbítrio a condenação no valor de 60 mil reais com custos de 1.200 pela primeira reclamada sinteticamente seu presidente é o voto a uma reformulação parcial no que se refere a indenização mudando moral no mais eu estou mantendo a sentença e o voto anterior muito obrigado embargador grijal desde o sistema de verdência tem a palavra seu presidente de forma muito rápida pedindo bem ao relator eu estou acompanhando o voto de sua excelência com ressalvas mas fixo a indenização em 15 mil reais é com o voto muito obrigado juiz Denilson peço vênia a ambos fixo a indenização em 30 mil reais voto médio que prevalece então o resultado é nos termos do voto condutor se não quanto ao valor da indenização por dano moral fixada em 30 mil reais nos termos da divergência parcial aberta por mim aberta após outra divergência do juiz Denilson que fixava em 15 vencido parcialmente o juiz Denilson é o relator quanto ao valor é o resultado que se proclama ajustarei seu presidente para colocar 30 mil ajustarei obrigado só para prevalecer o voto médio que é o voto de vossa excelência perfeito obrigado próximo doutora Lorena vossa excelência estava assim não sei se foi feito eu nem vi que eu estava lendo é o número 5 o R11 36 de 2018 o advogado não é é só não tem pedido de preferência nesse não foi um engano da secretaria então voltamos a sala 1 isso perfeito vou trazer os advogados que estão na sala de espera vou trazer todos doutora Lorena ok número 37 da pauta o AP 500 dígito 26 de 2018 relatório do embargador grijal inscrição doutora camila pela parte larissa doutora camila ou alguém que substitua doutora camila presente na sala não então deixa eu só ver se tem suspeição declarada por mim é esse processo Lorena tem que aguardar a desembargadora Elane para prosseguir o julgamento senhor presidente eu também declarei só que impedimento nesse processo de desembargador Elane não haverá coro processo retirado de pauta por ausência de coro obrigado juiz Denilson declarou impedimento do juiz Denilson suspeição Dorival por ausência de coro processo retirado de pauta ok número 11 o AP 165 dígito 03 de 2015 relatou desembargador Grijalbo inscrição doutor Rogério pela edilson mesma coisa teremos aguardar teremos que aguardar a desembargadora Elane doutora Lorena tem como tentar entrar em contato com a desembargadora Elane claro pode chamar algum outro para ver se o advogado está presente para prosseguirmos e que o excelente poder tá 93 então da pauta o AP 1387 dígito 91 de 2015 relatou de Denilson inscrição doutora Juliana Tavares pela Gisélia não esse foi retirado pelo juiz Denilson ah desculpa verdade 25 da pauta o AP 339 dígito 73 de 2019 relator desembargador Grijalvo inscrição doutor Antônio Carlos pela TV empresa doutor Antônio Carlos que não não o vejo na sala Oi boa tarde eu estou substituindo doutor Antônio Carlos apenas para ouvir o voto tá perfeito boa tarde doutora Natália com a palavra relator desembargador Grijalvo o microfone de vossa excelência está desligado obrigado seu presidente é cumprimento doutora Natália que se encontra para se sentar pela agravante empresa agravante não é isso exatamente acompanhar é é seu presidente aqui execução provisória e atos consultivos o juiz da instância da primeira instância a juíza no caso doutora Adriana Zeta julgou improcedente os embargos da execução e aí traz principalmente a executada insiste aqui em sua grave pecução o conteúdo atual e os potenciais impactos da pandemia do covid-19 justifica a suspensão do feito com a liberação do seguro garantia apresentada em todo respeito em relação a esses aspectos eu tenho que nós sabemos das dificuldades econômicas financeiras geradas a partir da pandemia mas não há autorização legal para se exatamente liberar o seguro que a reclamada pretende uma reclamada pretende fazer porque ao mesmo tempo se é uma dificuldade para executar também para o exequente imagina se não houver garantia nenhuma na execução aí é que a possibilidade de não pagamento é enorme com as dificuldades financeiras portanto seu presidente eu tenho que o quadro não obstante existir uma crise econômica e financeira não justifica essa liberação pretendida pela empresa executada hora agravante conheço e nego muito obrigado embagador grijosa doutora Natália tem interesse sustentar não gostaria de saber se tem divergência não a princípio não vou colher os votos mas o momento da sustentação caso a vossa excelência queira agora não obrigada não há necessidade ok há divergência juiz Denilson eu também não há o resultado que se proclama obrigado doutora Natália obrigado é bom trabalho obrigado a senhora também próximo 81 da pauta o AP 1207 dígito 84 de 2015 relator desembargador Dorival inscrição doutor Felipe pelo sindicato aqui vai sustentar a doutora Laís Carrano correto? boa tarde doutora Laís boa tarde excelência eu estou conhecendo a grave de petição e no mérito negando-lhe provimentos vossa excelência tem a palavra excelência igreja turma e no cimento do ministério público essa reconsideração tendo em vista o agravo de petição ele é extremamente cirúrgico o que se debate aqui é apenas a base de cálculo dos cálculos tendo em vista que a coisa julgada determinou expressamente que seja utilizada a média dos últimos 12 meses e não a última remuneração do então reconhecido empregado tendem porém a contadoria judicial utilizou a última remuneração inclusive dentro do agravo de petição nós fizemos uma tabelinha fazendo o levantamento do que foi pago nos últimos 12 meses conforme determinação da sentença e da coisa julgada razão disso pedimos a reconsideração para que seja provido o agravo de petição e assim devidamente aplicado a média dos últimos 12 meses conforme definido muito obrigado doutora Laís aqui o que eu observei contrariando a interpretação emprestada por vossa excelência é que se referência de cálculos inclusive na manifestação quanto da impugnação expressamente indica aspas quanto a base de cálculo esclarecemos que nos meses sem comprovantes de pagamento foi adotada sim a média dos últimos 12 meses devidamente comprovados conforme o comando de folha 246 então estou mantendo a proposta a divergência não havendo o resultado que se proclama obrigado doutora Laís próximo um minuto o próximo é o 11 da pauta o AP 165 dígito 03 de 2015 relator desembargador Grijalvo doutor Rogério pelo Edilton de Oliveira doutor Elane conseguiu entrar já está sem som doutor Dorival obrigado desembargador Elane conseguiu entrar boa tarde desembargadora Elane seja bem-vinda boa tarde presidente boa tarde colegas boa tarde doutor quem está no Ministério Público hoje doutora Renata doutora Renata como vai boa tarde faz tempo que eu não a vejo muito bom revê-la muito bom revê-la e peço mil desculpas boa tarde doutores senhores advogados doutora Lorena obrigada pelo auxílio aí hoje de manhã foi o sufoco mas pelo menos eu estou conseguindo aqui estar aqui para terminar de julgar os meus processos e os processos compartilhar e fazer parte do coro eu vou participar a partir de agora e só cumprimentar todos e desejar uma excelente trabalho para todos nós e que tudo corra super bem a partir de agora muito obrigado irmã Dorelaine seja bem-vinda doutora Lorena então vossa silenciar ouviu o pregão doutora Dorelaine não não ouvi o pregão eu estava eu entrei perdão eu entrei estava doutora Laís Carrano então eu saí novamente porque eu tenho suspeição nos processos dela perfeito então agora nós estamos no processo 165 que é o 11 da pauta é da pauta 1 ou não é? é da pauta 1 Sala 1 né? isso Sala 1 11 da pauta AP a mesa certo então doutor Rogério Rocha vai sustentar caso haja necessidade com a palavra do desembargador Grijal passei som Grijal eu hoje estou trocando o tempo todo tempo todo agora sim mas em primeiro lugar cumprimentar a desembargadora Helene Machado Vasconcelos enorme alegria em revê-la sempre bom estava sentindo sua falta já aqui desembargadora Helene grande abraço muita saúde vai correr tudo bem no restante da sessão com certeza e cumprimentar doutor Rogério que embora já tenha passado por aqui mas eu não tive oportunidade de cumprimentá-lo doutor Rogério Rocha também desejar uma boa tarde de trabalho e uma boa semana para o senhor e para toda a sua família senhor presidente aqui uma grave de petição da Caixa que em síntese eu estou conhecendo e negando perfeito como já indicado anteriormente declarou suspeição Luiz Denilson não vejo divergência no sistema doutor Rogério só o registro sim excelência por gentileza muito obrigado tem mais processo que vossa excelência acompanha hoje? sim excelência seria mais teriam mais dois que também foram entre assos pulados o mais o 42 e o 73 da pauta esses são da desembargadora Elanes foram retirados no início da sessão ah sim então está ótimo excelência desculpe agradeço a todos uma boa tarde eu que agradeço até a próxima prazer em ver obrigado doutor doutor Lécio vossa excelência tem algum processo eu não estou localizando estou vendo que vossa excelência se encontra na sala perfeito excelência o processo número 843 de 2014 o senhor o senhor Nilton Silva Lima na qualidade de reclamante o caso aí é gravado esse processo vossa excelência está na pauta de julgamento para hoje às 14h11 não mas vossa excelência não 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 e também custa a minha a minha é pela presença no presente lá chama pra gente por favor Lúria pois não é o número 58 da pauta R843 dígito 43 de 2014 relator desembargador Elen o senhor está pelo agravado doutor Lécio Lécio o senhor Nilton da Silva Lima perfeito a palavra é favorável para o estado conheço com a palavra com a palavra eu vou a conclusão eu estou conhecendo o agravo e no mérito eu estou negando o provimento obrigado desembargador Elane doutor Lécio eu agradeço a presença de vossa excelência resultado favorável vamos prosseguir e parece que tem até uma desembargadora Elane salvo engano além do aprovimento o recurso da eu estou aplicando uma multa está aplicando a multa também a parte pela atuação temerária da agravante então a agravante ainda está recebendo uma multa doutor Lécio doutor Lécio muito obrigado boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde prosseguimos Lorena então vamos a sala número 3 3 eu vejo se tem algo pendente só um minutinho doutora Biel permanece na sala doutora Biel tem algum outro processo por gentileza imagino que não talvez tenha esquecido talvez tenha esquecido de desligar aprovado vamos para a sala 3 já vou levar doutor Biel para a sala de espera sala 3 número 5 é é é só eu conselho para retificar uma certidade e o número 1 que ficou pendente aqui é o R.O. 678 dígito 08 de 2019 relator de Zendrícia acho que ficava faltou o voto de alguém deixa eu ver não é uma observação do doutor Grijal é é senhor presidente esse processo precisa voltar aqui por várias algumas razões a primeira é pelo fato de a certidão não ter constado que eu já proferi voto não sei se você você se recorda o juiz Denil também pode se recordar a desembargadora Helene não participou desse processo não participou só participa se houver empate ela não participou ela estava em gozo de férias é é aquele processo do Sebrae doutor Aquiles sustentou terceirização pejotização o juiz Denil reforma a sentença para não reconhecer o vínculo do emprego eu mantive a sentença e oralmente fiz algumas observações mas proferiu o voto o juiz Denil você recorda que eu proferi o voto de vergência recorda eu me recordo eu me recordo da da presença do doutor Aquiles e do tema e do tema que foi eu tirei o vínculo daquele processo do Sebrae não é isso? ah isso será que eu não proferi a Lorena chegou ouviu o áudio? ouviu? não ouvi doutor Grisal porque eu acho que eu li aqui que você ouviu não foi? não não eu não ouvi apenas falei basta ouvir o áudio porque eu posso eu posso estar com a memória ruim é provável que esteja mesmo né mas eu salvo engano eu proferi o voto de vergência que o desembargador Dorival pediu o fita mas posso estar enganado posso estar enganado posso estar enganado com uma probabilidade muito pequena então o presidente o presidente se recorda o presidente se recorda eu não discuto memória com a vossa excelência mas é nunca é porque eu acho que eu proferi a divergência eu proferi a divergência é o voto divergente no sentido de manter a sentença como o processo discutimos sobre o Supremo sobre um monte de jurisprudência do Supremo sobre essa matéria terceirização aí a advogada sustentou eu retirei e estou divergindo então estou acompanhando vossa excelência pelo que vossa excelência isso é porque exatamente os dois sustentaram o doutor Aquiles e a doutora doutora Rebeca doutora Rebeca voto divergente de vossa excelência de 19 de agosto tem 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 pois é tem tem mas ele tem que ser ratificado em sessão sem problema mas eu queria só o seguinte que alguém me ajudasse porque eu proferi o voto divergente eu proferi o voto divergente naquela ocasião imagino que sim sem dúvida é tanto que houve sustentação voto condutor voto divergente de vossa excelência eu pedi visto imagino que seja isso exatamente e agora então tá com voto vista pra vossa excelência proferir isso no meu voto de vista estou negando provimento mantendo o reconhecimento do vínculo aqui agora vota desembargadora Elaine já votou já votei com voto desembargadora Elaine será que eu tô enganado eu acho que a desembargadora Elaine não participou nisso mas a Lorena pode nos ajudar tem que buscar certidão se bem que a desembargadora Elaine pode votar agora se quiser claro 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 que ela pode votar sempre ela é que tem que decidir tem que buscar certidão a Lorena está em férias se ela tiver apta ela pode votar mas mas com certeza nós estávamos em quatro não estávamos não sim o desembargador André o desembargador André isso o meu olha o meu PJE não abriu aqui só me fala o número para eu poder abrir aqui na lupa 678 tracinho 08 de 2019 doutora é na sala 3 não é? sala 3 tem alguma coisa errada tem a 3A talvez a senhora esteja na 3A ah tá então peraí passa um processo do doutor André então deve ter isso agora agora deu um problema aqui podemos passar podemos passar para outro processo para não atrapalhar bom não pode ficar tranquilo né eu acho que esse é o último é eu tenho tem uma hora aqui que o meu PJE aí agora aí ó erro autentical usuário só um instantinho eu tive que sair porque eu fechei sem querer não devia ter fechado eu acho que não tem pressa né seu presidente é o último nenhuma pressa desembargador Elane pode ficar tranquilo só para recapitular aqui recapitular o juiz Denilson reforma a sentença para não reconhecer o vínculo entre o reclamante e o Sebrae eu mantenho a sentença para reconhecer o vínculo de emprego desembargador Dorival pediu vista nós já julgamos aqui os advogados cada um citou um precedente diferente tratando do Sebrae o desembargador Dorival traz o voto dele analisa a prova e reconhece que já teve votos num sentido e no outro aqui e está me acompanhando para ter a sentença está dois a um por enquanto bom o relator é o juiz Denilson e pode falar tudo aí sobre o processo eu só sugeriria a a a a a a a ela está com dificuldade esse processo vai ter que retornar a pauta para o desembargador André não é isso? ou eu estou enganado? mas o desembargador André o desembargador André está aqui em discreção chamá-lo também se for não, não, não então tá eu só estava pensando que já que se for tiver que ser adiado aí o desembargador Elane poderia votar quer dizer isso porque a sua excelência estava de férias no início se ela quiser votar né ela ela é ela tem que saber mas de qualquer forma o desembargador André como você lembrou sugeriu a diapoca do desembargador André o desembargador André disse que pode chamá-lo que ele vem bom eu não sei aí é que é não sei também se o desembargador André participaria desse processo eu imagino que nessa oportunidade não até porque ele está em gozo de férias e ele não é relator mas eu acho que eu votei nesse processo peraí ah eu eu tá havendo empate eu até estava preparada para isso eu estou acompanhando o relator pois em tempo de qual modo que a determinação de diretrizes a serem seguidas ou projetos a serem realizados os mesmos a forma de realização não denotam a subordinação em grau suficiente para revelar a presença da relação de emprego não agora eu lembrei qual o processo que era eu estava tão aflita que o PJ até eu não abria que eu não estava eu estava até suando aqui porque eu não lembrava qual era o processo a PJtização né se a desembargadora Elane se declara apta não já me declarei eu já votei já votou inclusive acompanhando o juiz Denilson constatado acompanhando o juiz Denilson Perfeito agradeço a desembargadora Elane constatado empate desempatará a desembargadora André Damasceno doutora Lorena não mas no caso aqui eu não estou desempatando não o desembargador André não votou o desembargador André não votou beleza não eu já declarei apto e votei né pronto perfeito doutora Renata vossa excelência tem algum processo pelo Ministério Público que gostaria que fosse chamado então acho que vocês não queriam me ouvir muito hoje porque tiraram de pauta os dois agravos de petição do Ministério Público era o um era um era de vossa excelência o 114 o outro acho que era do desembargadora André era o 133 então vou poupá-los hoje obrigado doutora Renata é algum outro colega é o microfone está desligado eu acho que um desses processos do Ministério Público doutora Renata se eu não estou enganado ele tinha TR versus IPCAE é isso um deles se eu não estou enganado um deles e aí nós estamos suspendendo tudo doutora Renata realmente isso eu vi lamento de toda forma porque a execução e a execução fica toda parada é uma exceção de pré-executividade né enquanto se decide mais entendimento da turma e respeitamos não eu até acho desbagado doutora só para aproveitar o encerro o ministro Gilmar Mendes depois foi provocado pelo Ministério Público pelo Procurador-Geral da República e também pela Unamatra e não não tem impedimento nenhum em julgar pode julgar alguma coisa assim o presidente Nilson vai lembrar perfeitamente desse esclarecimento no início de julho no entanto nenhuma solução é dada quanto ao TR e PCAR nenhuma solução é dada o tema continua é controverso me parece que se dependesse ali da vontade do Gilmar Mendes se aplicaria o ministro Gilmar Mendes a TR e evidentemente que essa matéria é muito controversa é realmente difícil para encontrar uma solução nesse momento difícil o ministro Gilmar Mendes que pode mas ele criou alguns obstáculos para esse fundamento me parece desbagador Grijal salvo engano na segunda decisão ele falou que não precisava parar que podia julgar mas contudo o nosso PJE ele só permite esse julgamento parcial que seria exatamente o caso nesta versão ele só permite na fase de conhecimento no primeiro grau a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho já está trabalhando junto com o desenvolvimento do PJE para permitir das próximas versões que haja possibilidade de nós julgarmos parcialmente recursos se essa implementação estivesse em vigor nós poderíamos julgar e deixar para trás o outro para o tema da correção para o posterior a modificação do Supremo isso seria fundamental infelizmente nesta versão não há essa possibilidade o fato é que nós já temos dezenas de processos parados a turma só eu como devo ter uns 40 já eu também senhor presidente eu identifiquei quando estudei a pauta um embargo de declaração do qual o senhor relator que havia um pedido de preferência salvo engano que tinha um microfonezinho aí eu até preparei aqui só para anunciar o resultado não sei se isso foi retirado depois pode chamar doutora Lorena que a gente já é da pauta de embargo de declaração é o 1038 traço 70 só um minutinho sala 2 né porque tem duas salas de ED a outra sala é o devagador André ao menos eu preparei não sei se estou equivocado número 17 da sala 2 o R.O. 1038 dígito 70 de 2019 a palavra obrigado senhor presidente senhor presidente aqui é um embargo de declaração da UP IDEIA Serviços Especializados em Comunicações RL que eu estou conhecendo o senhor presidente estou negando o provimento e estou aplicando a multa de 1% por considerar os embargos procrastinatórios advergência estão lá vendo o resultado se proclama obrigado mais algum desembargador Drijal só para saber doutora Renata a senhora falou dos dois do Ministério Público lá doutora Renata está nos ouvindo um é meu de bargador Drijal é do Eletronorte ah de vossa excelência é porque eu estava isso eu retirei no início mas esse é mais por conta do ATR não não esse é a discussão de astrente de proporção se cumpriu ou não cumpriu ah a advogada despachou comigo da Eletronorte também despachou isso é esse mesmo ah tá então tá bom só depois que terminar aqui a gente vai discutir a pauta só peço que ao final terminar encerrado a sessão permaneçamos só para deliberar quanto a uma sessão de barra do relém daqui a duas semanas aí a gente explica a vossa excelência quando é encerrada então nos temos os votos já lançados todos os demais processos da pauta de hoje são considerados julgados nada mais havendo agradecendo a presença de todos inclusive os que nos acompanham pelo youtube às 15 horas e 16 minutos declara encerrada a nossa sessão telepresencial de julgamento da primeira turma e solicito ao Eduardo por gentileza que providencie o encerramento na transmissão pelo youtube por gentileza ok excelências procedendo agora o encerramento desta transmissão aos senhores e senhoras uma boa tarde bem como a todos os espectadores do canal oficial tv 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 no youtube obrigado obrigado